Olá, estou na Avenida Cônigo João Lima, aqui no centrão da cidade, ao fundo da Relogiaria Betânia, a Relogiaria do meu pai há mais de 40 anos. Aqui eu tive minhas primeiras experiências no trabalho. Bom, eu sou da comunicação há mais de 20 anos, atuo como locutor, apresentador e animador devidamente registrado com a minha DRT e tudo mais. O que eu percebo é que recentemente há um conflito em algumas pessoas que querem colocar as mídias sociais, ou seja, a digital influência em conflito com as mídias tradicionais. Uma querendo depreciar a outra, isso é um grande erro. E vou explicar para você por quê. Você que quer emagrecer, você faz dieta ou faz atividade física? As duas coisas. Do mesmo jeito que na comunicação, na venda, no marketing, no jornalismo, nós também temos que fazer todas essas dinâmicas para alcançar você, o nosso telespectador, o nosso ouvinte. É você a razão do nosso trabalho. O programa Comunidade, por exemplo, a minha empresa, nós atuamos de segunda a sexta-feira das 7 às 8 da manhã na Band, TV aberta. Mas estamos simultaneamente, na mesma hora, no exato momento, transmitindo pelo nosso Facebook e pelo nosso canal no YouTube. Com isso, nós alcançamos muito mais pessoas. Levamos os nossos patrocinadores, as nossas marcas a muito mais pessoas. E durante o dia e a noite também, 24 horas, nós divulgamos as matérias, as prévias do programa. Nós estamos sempre conectados, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no nosso canal no YouTube. E isso hoje nos proporciona aproximadamente 100 mil seguidores, somando todas as minhas redes sociais, Programa Comunidade e o Divino Betânia Júnior. nós alcançamos milhares e milhares de pessoas todos os dias. Todos os dias. E algumas matérias ultrapassam o número de milhões. O que eu quero dizer com isso? É que tanto o ponto positivo quanto o negativo existem em ambas. Qual que é o ponto limitante da televisão? É que na televisão as pessoas têm que se reunir para assistir, ou têm que parar em um local, ela é mais estática. E qual que é o ponto positivo da TV? A TV chancela a verdade. Nós temos uma responsabilidade ética. Nós temos uma responsabilidade profissional. Nós temos responsabilidade civil, criminal. Quantos profissionais não responderam processo por conta de notícias falsas? Pois é. É uma segurança que o Estado dá para que quem está na televisão, no rádio, fale a verdade. E com isso, você assistindo aquela matéria, você tem certeza que aquilo ali é verdade. Olha, eu não vou entrar no mérito de alguns profissionais que não têm ética e não têm qualificação. Em regra, a televisão tem ética e tem responsabilidade e tem verdade. Essa é a regra. E qual que é o ponto positivo das mídias sociais? Rapidez. O que acontece agora aqui? Eu já publico, já viro a notícia, já tenho alcance e você já fica sabendo. Você não precisa mais esperar o programa do meio-dia, ou o programa da noite, ou o programa do amanhã para poder saber uma notícia. E qual que é o ponto negativo? A fake news. Quem garante se essa notícia é verdade? Muitas fake news, muitas matérias são deletadas, são apagadas das mídias sociais por conta que são matérias falsas. E você vai querer associar a sua empresa a quem faz esse tipo de coisa? Aliás, às vezes não dá nem para encontrar a pessoa que propaga a notícia falsa. Por isso, nós atuamos em todas essas dinâmicas e com isso temos maiores resultados para nós e para as empresas que nos patrocinam, que estão conosco. Convido você a conhecer o programa Comunidade, a nossa forma de trabalho, para estar presente tanto na parte online quanto na parte televisiva. Vem com a gente!